A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial, neste dia 22 de novembro, uma terça-feira. Se penso que nós vamos falar da aprovação das contas do prefeito, que voltam a serem discutidas nesta terça-feira, 22 de novembro, como dissemos, aliás, essas contas, elas não voltam, pois desde junho nunca saíram de lá, mas se imaginam que seja isso, as contas do prefeito, por engano, nós não vamos falar sobre isso. Vamos falar de um outro faz-de-conta, a construção da Ponte dos Machados, ligando Araraquara a Guarapiranga, um faz-de-conta que nós consideramos o mais duradouro da história em todos os tempos. nós estamos caminhando para três anos e não se consegue construir uma ponte, gente, ponte que cem anos atrás os antigos fizeram no máximo em dois meses, abrindo oito buracos, ou então brocas, né? Construindo oito colunas e uma espécie de laje para dar passagem aos carros de boi que traziam seis toneladas puxados por uma canga de vinte bois. anos atrás, nós estamos falando de cem anos atrás, só que agora, com dinheiro e tecnologia de ponta, nós somos incompetentes em construir uma ponte de quinze ou vinte metros de comprimento e o máximo dez metros de largura, mas cem anos depois, tal como falavam da igreja matriz, que sempre a chamaram de a interminável, referência feita a uma gilete para fazer barba. a ponte dos machados é o retrocesso da engenharia mundial aqui em Araraquara, depondo contra todos os princípios arquitetônicos da humanidade. Jardim suspenso da Babilônia, as pirâmides do Egito, a estátua de Zeus, o colosso de Rhodes, o farol da Alexandria, e logo nós teremos incluída, nas maravilhas do mundo, a ponte dos machados. mas cá entre nós, em uma comparação idiota, a única maravilha do mundo antigo, sobrevivente ao tempo, segue de pé no norte do Egito. São as pirâmides, construídas por volta de dois mil e quinhentos anos antes de Cristo. Uma delas, imaginem vocês, com quase 147 metros de altura, considerada a estrutura mais alta do mundo, construída pelo homem. Sabe quanto tempo demoraram para construir as pirâmides? 14 anos. Aqui nós vamos para três anos, e a prefeitura não consegue erguer oito colunas de concreto. Inacreditável, mas é a realidade. Três anos, dá dó da gente ver o quanto essa gente de lá, que planta, está sofrendo, pois encontra mil dificuldades para transportar a sua produção. Como é que, cem anos atrás, os homens construíram uma ponte, e por ela passavam diariamente os carros de boi, puxando, como dissemos, seis toneladas de café em grão, e colocavam a produção na estação ferroviária, fazendo transporte até a cidade de Santos? É o desleixo, é a mazela, para não dizer ato de irresponsabilidade, com os moradores e os produtores. E a classe política, o que diz? O que a Câmara fala? A Câmara assina embaixo essa crueldade, esse lenga-lenga? Nós estamos caminhando de mal a pior, infelizmente. Mas esse é o ponto de vista do nosso editorial. A Câmara assina embaixo essa crueldade, esse lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-l